Quando Jesus perguntou em Marcos 8, versículo 36, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não estava apenas alertando, mas lançando um desafio direto à nossa prioridade. Se permitirmos que as preocupações deste mundo ocupem o centro do nosso coração, corremos o risco de perder o que é mais precioso, nossa conexão com Deus, a verdadeira fonte de vida e propósito. Esta é a hora de reavaliar tudo o que consideramos importante, de colocar Deus acima de tudo e de todos, de fazer dele o centro absoluto de nossas vidas. Este é o momento de agir, de transformar esse desejo de viver para Deus em uma ação concreta, em passos reais que mudam nossa trajetória e moldam nosso futuro. Não podemos nos dar ao luxo de esperar ou hesitar, a urgência é clara. É hora de entregar nossos medos, nossas ansiedades, nossas incertezas nas mãos de Deus e confiar plenamente em sua direção. A vida plena que buscamos não está nas coisas materiais ou nas conquistas terrenas, mas em um relacionamento profundo e comprometido com o Criador. Agora, mais do que nunca, precisamos decidir que tipo de vida queremos viver. Uma vida ancorada na verdade inabalável de Deus? Ou uma vida à mercê das ondas de incerteza e medo? A escolha é nossa e cada escolha tem suas consequências. Mas lembre-se, ao escolher Deus, você está escolhendo segurança, paz e propósito que nada neste mundo pode oferecer. Neste instante, o desafio é claro. Tome uma decisão hoje, não apenas com palavras, mas com ações que demonstram sua fé, que refletem sua confiança em Deus. Como está escrito em Jeremias 33, versículo 3, que nos encoraja, Clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Cada passo em direção a ele é um passo em direção à vida verdadeira, a paz que excede todo o entendimento, a certeza de que, independentemente do que aconteça, você está seguro nas mãos do Senhor. E agora, com esse entendimento em mente, a pergunta que você deve se fazer é, o que vai fazer com tudo isso? Está pronto para viver a vida que Deus te chamou para viver, sem medo, sem hesitação, mas com a confiança de que Ele está no controle? Salmo 50, versículos 15, nos lembra, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é a escolha que define não apenas o seu presente, mas também o seu destino eterno. Comenta aqui nos comentários o que você vai fazer com esse conhecimento que você adquiriu agora. Se você está aqui agora, eu preciso te parabenizar. Chegar até este momento do vídeo é uma prova de que você está realmente comprometido em entender as verdades profundas que moldam nossa fé e o mundo em que vivemos. Isso demonstra que você tem sede de conhecimento, de discernimento e principalmente de uma conexão mais profunda com Deus. E é exatamente esse tipo de determinação que nos aproxima cada vez mais da vontade do Pai. Mas nossa jornada não termina aqui. Se você quer expandir ainda mais seu entendimento sobre os tempos que estamos vivendo, eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo A Marca da Besta, Controle Global ou Mito? O que você precisa saber? Este é um tema crucial que pode abrir seus olhos para muitas realidades que talvez você ainda não tenha considerado. Estamos deixando o link para este vídeo aqui no card e também na descrição deste vídeo. Não perca essa oportunidade de aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscrever. Ao se inscrever em nosso canal, você estará se conectando com uma família de fé que busca crescer junta, aprendendo e compartilhando as maravilhas de Deus. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, não deixe de dar a sua curtida abençoada. Sua ação faz toda a diferença e contribui para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas. Eu também quero saber de você. Deixe um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou deste vídeo, qual parte mais te impactou ou simplesmente compartilhe suas reflexões. Seu feedback é essencial, porque é através dele que podemos continuar melhorando e trazendo conteúdos que realmente falam ao seu coração. E não pare por aqui. Abençoe a vida de seus amigos, familiares e todos que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo com eles. Seja um instrumento nas mãos de Deus para espalhar sua palavra e sua verdade. Por fim, eu te convido a escolher um dos dois vídeos que vão estar aparecendo em sua tela. Cada um deles é um passo a mais na sua caminhada de fé. Uma oportunidade de se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E que o Senhor te abençoe grandemente, te guie em cada decisão e te fortaleça em todas as áreas da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.